Música Música Vídeozão galera, pesado pra vocês Vamos apresentar galera, a versão mais antiga do Repaixados Elite Brasil Então amassa no like família, quem não é inscrito se inscreva no canal Tamo junto galera, vamos começar aqui ó, vou apresentar pra vocês o menu do jogo Olha que top galera, olha como que era o jogo aí ó, certo? Dá uma atenção família, vou apresentar pra vocês o jogo aí ó Certo? Vamos começar pelas opções galera, vamos colocar na qualidade boa, certo? Olha galera, tinha dano, olha tinha o dano certo? Vamos colocar o dano no retrovisor realista, beleza? Na primeira versão do jogo galera, tinha dano, então vamos ver como é que funciona isso aí Olha a Saverona aí, já top hein? Nos gráficos aí, top Tem dois carros galera, a Savera e o Palio, certo? Vamos de Savera galera, olha o somzão dela O jogo muito top aí desde a primeira versão galera Então vai amassando no like, quem não é inscrito se inscreve no canal, tamo junto galera Vamos jogar agora, vamos clicar em jogar E a gente vai ter uma noção galera, de como que era o jogo, certo? Você que nunca viu, você que nunca jogou, vai se ligando aí galera Olha que top, o posto ali galera As ruas, olha como, esse aqui era bem diferente mesmo hein Olha, tem até uma subida ali galera Vamos fazer assim, vamos direto na oficina, pra gente ver como que funciona a oficina, certo? Então bora lá pra oficina Vamos pra oficina Ó, só tem um lado pra pôr o carro galera, então vamos lá do outro lado, certo? Já na outra versão já tinha dos dois lados, o elevador galera Na versão, na outra, na versão 2.2, essa é 1.4, a primeira Na segunda versão já tinha elevador, certo? Aqui não, é só um elevador, então vamos entrar Olha, dá uma carregada, ó, vê um anúncio, certo? E aí temos duas opções galera A primeira que é mexer na suspensão, certo? Que é o básico Eu acho que todos os rebaixados tem E mexer na cor do carro Então vamos deixar igual da cor que tava a última vez galera Vamos alterar aqui, o que que é pra alterar isso aqui? Deixa eu ver Ah, é a película galera, é o filme Então vamos fazer assim, ó Olha lá, tá vendo? Eu vou deixar sem galera Porque eu gosto muito sem Tem pra alterar a cor da rosa de novo, né? Vamos deixar uma roda preta dessa vez E A cor do som galera, dá pra alterar a cor do som também Vamos deixar preto, família Mas ó, dá pra alterar, tá vendo? Dá pra alterar, dá pra alterar os tweeter Dá pra alterar bastante coisa Certo? Então dá pra alterar a cor do som aí Como vocês tão vendo E é isso galera Essas opções aí Praticamente igual na outra versão lá Da atualização Só que a versão da atualização tem mais carros, né galera? E a cidade é totalmente diferente Essa cidade aqui, né? Os gráficos nem se compara com o já 2.2 galera Ó, tem um Ó lá Dá pra falar que tem Em breve ia ter um sistema de abastecimento Galera, que top Vamos passar aqui, ó E a física é boa, hein galera? O jogo é bem realista Vamos ali na subida, galera Pra gente... Ó o quebra-mola, o lombado Ó Vamos ali na subida Pra gente ver como que funciona, família Ó o velocímetro é bem diferentão também Olha que top, galera Essa subida, hein? Gostei Gostei demais, ó E tem tipo uma passagem pra outra cidade, galera Tem um banner ali do MyCondroid Legal Nossa, que top, galera Que nostálgico ver isso aqui, galera Pra você ver como o jogo evoluiu, família Dá uma atenção O jogo evoluiu demais, família É demais mesmo Ó Os prédio, grandão Quebra-mola Talvez dá pra entrar nos gramados Dá, ó Dá pra entrar nos gramados, família Muito top Muito top mesmo Achei muito bacana Galera, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do jogo, galera Nessa versão Foi a primeira versão de Rebaixadas Elite Brasil Certo? Aquela que eu joguei foi a segunda Certo? Então eu vou deixar aí, ó Pra vocês aí, ó Certo? Esse gameplay E se vocês gostarem, galera De ver esse tipo de conteúdo Assim, diferente Enquanto não sai a atualização No Rebaixado Elite Brasil Que vai vir muita coisa nova, galera Vocês Vocês me dão um toque Que eu vou trazer pra vocês A comparação Beleza, galera? Vou trazer pra vocês A comparação aí, certo? E me desculpa aí, galera Não tá postando Três vídeos por dia Certo? Eu tô conseguindo fazer dois Que eu tô tendo Eu tô passando por uma fase difícil Aí, tô passando Uns probleminha particular Então eu peço desculpa a vocês, tá bom? Assim que tudo se normalizar Minha cabeça vai ficar melhor também Pra poder trazer o conteúdo top aí Pra vocês, galera Três vídeos por dia Então vai acompanhando aí Obrigado todos os carinhos Que vocês têm comigo, galera Muito obrigado mesmo, certo? A palavra de vocês aí Me motiva muito No momento aí Que eu tô passando E muito obrigado mesmo De verdade, galera De coração Obrigado a palavra de vocês aí Muita gente aí Vem no PV conversar Entendeu? Vem conversar comigo Galera Vocês podem me chamar A qualquer horário aí Que eu respondo, beleza? Quem sabe aí Quem é meu amigo Já sabe que eu respondo A qualquer horário Beleza, galera? Então essa foi uma gameplay Pra vocês aí Mostrando aí A primeira versão do jogo, certo? Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, família Fortalece no like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Obrigadão Que eu assisti até agora E aí Obrigado.